Esse golpe dos precatórios, quem deu foi o Paulo Guedes. O precatório o que é? É uma ação contra o Estado em que a pessoa ganhou a ação. Então o Estado tem que pagar. É uma dívida líquida e certa. Tem que pagar. O que o Paulo Guedes fez lá atrás? Ele, para garantir que em 2022 sobrasse dinheiro para o uso eleitoral, ele suspendeu o pagamento. Definiu um limite, um limite máximo de pagamento de precatório. Ele falou o seguinte, precatório só pode ser utilizado para pagamento de concessão, para pagamento de tributos, só usos que podem ser feitos por grandes grupos. Então ele tentou criar a indústria de precatório, que é algo que existe faz tempo. São Paulo, por exemplo, aqui, você tem a indústria de precatório, porque o governo, o Estado aqui, atrasam sempre o pagamento de precatório. Então ele ia criar uma indústria de precatório. E a grande sacanagem é que a maior parte das dívidas são dívidas alimentícias. Você tem dívidas de pequenas causas e dívidas alimentícias, ou seja, o pessoal que precisa do dinheiro. Então esse pessoal ia vender tudo com um baita de um deságio, o especulador ia comprar esse precatório com um baita de um deságio, ia pagar imposto, ou pagar concessão, ou pagar compra de estatais ou de prédios públicos, pelo valor de face. Ele comprava do coitado por 50, e na hora de comprar um imóvel, um bem público, ele obtinha 100. Era essa a jogada, a indústria dos precatórios. O que acontece? No começo do governo, o Lula solta uma portaria proibindo esse tipo de uso do precatório. Proibiu. Proibiu. Então acabou com essa mamata dos precatórios. E a OAB e o Conselho Federal dos Advogados entram no Supremo Tribunal Federal para obrigar o governo a pagar os precatórios. Então o Ciro diz que vazou. Gente, são duas medidas, e uma que vem pelo Supremo Tribunal Federal, em 1º de dezembro de 2023, obrigando o governo a pagar o precatório. Então como... Isso aí é público, é decisão do Supremo Tribunal Federal. E uma segunda medida, que é o Supremo Tribunal Federal autorizando o governo a aumentar o limite de gastos aí para poder pagar os precatórios. Tudo público. Tudo público. E daí você começa a pagar os precatórios, porque se não começasse a pagar os precatórios, a indústria de precatórios, os bancos, ou seja lá o que for, ele põe banco porque é mais... dá mais impacto, né? Ia pegar esses precatórios, comprar dos coitadinhos aí por 40, 50... E se o governo adia mais um ano, o deságio ia ser maior para pagar imposto. Então toda essa jogada foi feita pelo Paulo Guedes e desmanchada pelo governo Haddad, pelo Lula e pelo governo Haddad. Então é possível que tenha muito precatório que tenha sido vendido com deságio para esses especuladores? Claro que é possível. Porque isso começou em 2021. Em 2021, Paulo Guedes criou isso aí para tirar dinheiro do pequeno e passar para o especulador. Agora, ele querer atribuir isso aí ao governo? Primeiro, o precatório não é do governo. O precatório é de quem tem a dívida do governo. Ele vai na justiça e o Supremo fala a justiça tem que cobrar do governo. E o governo paga. Então é malícia dele. Saiu do cofre do governo e foi parado no cofre dos bancos. O que é que saiu do cofre do governo e foi parado no cofre dos bancos? O governo não emite precatório. Quem emite precatório é a justiça em cima de uma dívida do governo. Então ele pegou uma jogada que era do Paulo Guedes, uma jogada que era do Paulo Guedes, e atribuiu ao Haddad. Agora nós estamos chegando no final do processo porque ele tem que pagar. Uma hora tem que pagar. E o governo pagou para quem tem o precatório. Não é para quem vai comprar o precatório de terceiros para pagar concessão e tudo aí. Então, toda jogada vem do Paulo Guedes e ele atribui agora. Por quê? Porque ele precisa criar... Bater no Paulo Guedes não rende mais.